E aí, o que vai lá com o açaí hoje, vai? Tá aqui, viu? Tem algum açaí pra eu aprender, não? Tá vendo o corpo? Tem que jogar em frente com o batalhão Pra açaí Talvez Não, não. Em queira. Eu acho que não quero salvar. Tá como um abraço. Tem que jogar em frente com açaí hoje. Eu sei. Arquiva. . . . . . . . Dez horas? Ontem a gente já tinha andado uns quase 30 quilômetros. Pô, a gente tava acabando, a volta tem duas horas ainda. Dez horas a gente tava dando outra volta. A terceira bomba foi que o cara caiu muito forte. Muito devagar. O cara foi bem louco também né? Ele foi descer tirando a bomba. Aí ele passou da bomba, desligou e soltou as duas mãos pra segurar no trem e não tinha que sair. Aí ele caiu assim ó, quebrou o muscular, quebrou os dois. Foi feio o negócio. Foi aqui, eu falei, quadril, acabou o pedal, guarda o rádio. Aí chegou ali ele só ficou desligado. Por que que vocês não foram na academia lounge com a gente no domingo? Super legal, tem 300 prêmios. Qual que ele veio? Domingo na Cachoeira Triângulo. Quando vocês vieram aqui do Jornal. Ah, eu perdi, eu tava com a relação ferrada. Ah, tá. Eu tava com a relação ferrada. Cheio de presente, cheio de brindes. É, café da manhã. Ah, então. Fotos, tudo. Ah, eu tava com medo. É. Aquela da rotatória da Porsche. É. Então eu perdi, eu tava meio ferrado. Ele e relação ferrada. 41 pessoas. Ó, café da manhã completo. Vamos lá. Vem uma água de coco aí pra ela parar. Tá. É. Boa açaí. 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 Boa açaí.